Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Puma, fizeram um pedido para ti ali, ó. Ó, primeiro chefe do game, Cruella num Eliprocópio tacando tomate. Toma, eu nem vou ler, nem vou ler isso aí não. Não, não, dei. Vão sim, Hugo, vão sim, em formato de sério, meu querido. Essa é a ideia principal. Nossa, que bonito, a gente está no Big Bang, em cima da cidade, dá para ver a cidade agora. Se a gente cair, a gente morre. Opa, Hiperino! É só umas luzes, velho. Hiperino, o resto de muitos peperones. Ah tá, é só atacar um abacaxi gigante nela. Atacar um abacaxi gigante, né, Cruel. Acho que é um abacaxi agora. Desculpa, mas eu acho que eu fico do lado da vilã, porque eu prefiro da máquina e do abacaxi. Valeu, Larapa, desculpa, não entendi. Eu prefiro abacaxi. O abacaxi é bom, velho. Não, quando o abacaxi é bem limpo. Cara, eu coloco açúcar no abacaxi. Depende do abacaxi, tirando açúcar. Mas não é sempre essa. Eu acho que a única fruta que fica boa com açúcar é morango, velho. É milão? Pode ter certeza, a gente vai tirar várias fotos lá no BDS, tá? É milão também. Mas o melão já é doce, velho. Não, nem sempre, cara. Porra, mano, e não de raio tu compra melão, velho. Os melão que a gente tem aqui, vem sempre bem saboroso, docinho, sem enfiar açúcar. Tem uns que é azedo e você põe no açúcar. Essa música é da Cruella, meio ponto EZ, velho. Primeiro que seu melão tá azedo. Você tem que deixar amadurecer um pouquinho mais, velho. Não enfiar açúcar. Talvez eu tenha colocado fora de época. Talvez. Talvez. Eu não sei, mas... É uma hipótese? É uma hipótese. Isso aí, tá certo. Só mais um abacaxi, só mais um abacaxi, mano. Ah lá, maluco, vai mover. Suco de abacaxi é ruim. Pior que eu gosto de suco de abacaxi também, mas eu prefiro a fruta. Tem abacaxi com hortelã também. Nossa, esse daí é uma maravilha nos dias de calor. Abacaxi com hortelã. E de calor tão lindo tão lindo aí. Toma um desse daí, esse fica bem refrescado. Eu vou aproveitar que a gente terminou o primeiro mundo. Eu vou dar uma olhada nos meus stickers. E vou ver os minigames. Eu queria mostrar os minigames pra vocês. Porque um desses minigames, acho que foi uma das coisas que eu mais joguei na minha infância. Que é o minigolf. Que é muito legal. Minigolf. Minigolf é da hora. Ô, Valmir, eu já fiz live de Jeco. Cala um canal é close aí. Não, meu 3 não, só no 2. Não, meu 3 eu deixei pra você. Não, não, não. Deixa eu jogar o minigolf. O que? Hum? Que? Uma bolinha de golf. Jesus. Ai, meu Deus. Ah, nossa, começou. Minigolf, não. Daqui a pouco os caras vão spamar isso aqui no bot. Obrigado, canal Detonados. Falando sério. Minha roupa pra amanhã tá muito indecente, berro. O que? A minha também, eu vou com um shortinho bem curto, um top e o cabelo preso. Escrito ponto ez na barriga. Eu não vou nem falar como eu vou. Não é nem preciso se inscrever, não. O pulmão vai de chinelo, né? O pulmão vai igual eu. Nem fudendo que eu vou de chinelo. Chinelo, bermudão. Eu acho que eu sei que camisa que o pulmão vai. Ué, tá calor, cara. Mano, eu amputo meus pés, mas não saio de chinelo na rua. Nem fudendo. O pulmão tem preconceito, galera. Eu não sou favelado, não sou trombadinha. Olha lá ali, ele acha que é favelado. Mano, o pulmão, eu saio de chinelo na rua às vezes, tá? Eu sou trombadinho? Não respondo. Se eu tiver na rua de chinelo, eu vou falar que você é trombadinho. Eu vou ficar olhando pra você com cara de novo. Vem me assaltar que você vai ver. Pô, pô, mas se você precisa atravessar a rua, fazer alguma coisa do outro lado da rua, você vai de chinelo. Eu vou e o tênis, não. Não, isso já é radical demais. Não, eu pego o tênis, ponho a meia e vou, velho. Vai descalço, vai descalço. Eu posso até ir de tênis e meia, mas de chinelo eu não vou. Nossa, faz de boa. Ele falou chinelo em casa, literalmente, em casa. Dá um passo na rua de chinelo. Eu acho que esse cachorro é do filme também, mas eu não me recordo. Enfim, continue. Não, não ia fuder, mano. De chinelo pra mim não dá, velho. Eu vou partir pro minigol. Eu também gosto de sair de tênis, velho. Qual o seu problema? Eu concordo contigo. Ah, mano, quem usa na rua parece favelado, parece assavelado. Agora, pra ir na rua, se eu tiver um amigo que mora perto, eu vou de chinelo, velho. Assim, eu preciso de tênis, velho. Eu vou de tênis. Entendeu? Gabs não é trombadinho, mas não é trombadinho, é ladrão mesmo. Nossa, comentário. É, isso é verdade, acho que é o trombadinho ladrão, é sgade, né? Bom, esses são os stickers que eu falei pra vocês. Sempre que a gente pega um sticker, a gente pega e cola no álbum aqui. E a gente coletando todos, a gente faz 100% no jogo. E tem umas fotos muito legais aí também. C7 no jogo. Eu gosto de stickers em jogos, por causa desse jogo aí, eu acho divertido. Cara, antigamente tinha muito isso aí, velho, que você tinha, tipo, aquela prada clássica. Tem uns zoológicos, tem que colar os stickers onde você quer, tá ligado? Na área do zoológico. É, o próprio King No Hearts, o Burt by Sleep, tem um negócio de adesivo que você pega e cola. Ó, tem um sticker pra caralho aqui, velho. Ah, a Cruella também pega um dela. Ah, enfim, esses são os stickers aqui. Conforme a gente for pegando no jogo, eu vou trazendo aqui pra gente ver. Ai, que é isso? Que porra, velho? O que foi? O que foi? Caiu um besouro aqui, velho, na minha cara, do nada. Ah, mas deixa ele aí, velho. É um besourinho, deixa ele aí, velho. Não, um besourinho vai cair na minha... Não, velho. Um besouro do demônio, cara. Não, deixa ele aí. Não, deixa o besourinho, velho. Deixa o besourinho, velho. Obrigado pela Cruella Deville. Esse aí é o famoso besouro que bate a cara na parede e cai bem na tua frente, tá ligado? Não precisa levar susto. É, eu acho que ele fez isso, que deu um barulhinho, deu puf... Ah, besourinho é mó bonitinho. O demônio lembrou aquele ovo, cara. Maravilhoso. Enfim, eu vou jogar um mini-golf aqui. Ai, que coisa bonita. Eu vou jogar um mini-golf e o mini-golf aborda um pouco de todas as fases do jogo. Isso é muito legal. Eu jogava com meus primos tudo isso aqui quando eu era criança, velho. É divertido. E é simples, mano. É só mirar e tacar. Vamos ver se eu consigo de prima. Não, não consigo. Eu acho que eu joguei isso na live dos jogos de PS1, se eu não me engano. Esse daí me lembra o jogo do Tigrão lá, do Ursinho Poo, que também tinha uns mini-games. É, então. Tem uns mini-games aqui que você vai liberando conforme você vai derrotando as cruelas. A diferença é que aqueles do Tigrão eram muito fáceis. Aquele lá era... O único difícil lá, que era pura sorte, era o último lá, o Joaquim Poe. Inclusive, é outro jogo que eu quero trazer. É outro jogo que eu quero trazer. O do Joaquim Poe não era difícil, não. Era bem previsível também. Ah, eu achava treta. Eu só me lascava. Nossa, quase foi no buraco. É, tipo, o NPC, que é o Corujão, ele sempre faz uma sequência fixa de comando lá no balão. É, eu sabia. É, nunca muda. Então é fácil de prever o movimento que ele vai fazer. Vamos saber. Isso será útil pra mim. Não, mas é... Os outros é... Se aqueles mini-games fossem um pouquinho mais difíceis, seria da hora. Pena que não é o caso. Cara, até que eu tô indo relativamente bem nesse mini-golf. Tô acertando até que rápido os buracos. Você sabe o que acontece quando você fala que você tá indo bem, né? Ah, é verdade. Uhum. Você vai... Não, Valmir, eu só... Só vamos na quinta-feira. Não! É, só falar que tá indo bem, me lasquei. Mas já é quinta-feira, né? Sim. Passa de um ano. A gente só vai hoje, no caso. Hoje, mais tarde. É que foi o único dia que nós conseguimos ingressos. Uhum. Eu, na verdade, achei que eu nem ia conseguir, mas a BGS deu uma colher de chá esse ano. Que deixou lá pra mandar as paradas se você tinha um canal com mais de mil inscritos. Porque se fosse que andou no ano passado, eu não ia conseguir, não. Uhum. Passado. No ano passado eu só fui porque... No ano passado eu só fui porque eu mandei com o canal do Crash. Foi só por isso. Porque com o meu eu não ia, não. Quase foi de primeira, velho. Quase de primeira, mano. Nossa, quase. Tá vendo? Isso aqui é divertido por causa disso. Mó adrenalina, velho. E mesmo se a gente quisesse no sábado também, nem tem como. Já esgotou os ingressos pra sábado. É mesmo, né? Uhum. Mas sábado não é... Mas sábado não é... Não sei, restart. Não sei, mano. Guitar Hero? Tipo, Guitar Hero é o que ele quer dizer com o jogo de ritmo? Puta, tinha um atalho pra trás. É jogo de ritmo, é o quê? Just Dance que ele tá falando? Uhum. Imagina o Gabs em live dançando Just Dance. Poxa, mano. Chama o Paulo, o Drago do Bandicoot. Ele anima aí, velho. Live Just Dance. O Paulo gosta desse jogo. Oh, satanael. Esse jogo deve ser divertido. O problema é que você tem que ter um ambiente específico pra jogar ele. Tem que chamar o pessoal. Você não tem que ter espaço. Você não pode ter vizinho chato. E dinheiro, né? Porque... Quer dizer, o dinheiro é mais na parte do Rock Band do Guitar Hero, né? O Just Dance acho que não, mas... O Just Dance só precisa ter um Kinect no jogo. É, mas agora o Guitar Hero e Rock Band virou jogo de rico. Sem chance que eu vou pagar tudo aquilo numa guitarra. Eu prefiro jogar no R2 e R2. Não, nem só na guitarra, né? Agora tem bateria, tem microfone, tem todas essas coisas aí, mano. Você gasta o preço acho que de quatro jogos ou três, não sei. Se você quiser fazer Guitar Hero. Não, não sei. Porra os acessões tem mais um jogo que é caro pra cacete. Ah, esse minigame ele é muito curto, mas ele é muito divertido, velho. Ele é muito divertido. Agora a gente continua, normalmente, pra fase do museu. E o Zero tem que jogar o Jeco. Porra, de novo isso? É isso aí. Agora, eu lembro que eu joguei o Rock Band na casa dos meus parentes lá. Quando a gente ia passar o Natal, aí como eles moram em casas, né? Não é próximo às casas, aí tipo, eles têm um espaço lá que dá pra fazer isso. Tipo, montar lá bateria, guitarra, microfone. Dá pra deixar o som no alto e ninguém reclama. Então, mano, era uma diversão do caramba, velho. Mas é o que eu falei, é um ambiente muito específico. Muito específico. Oxi. Obrigado, Hugo. O Hugo, antes de dormir, já deixou a lembrancinha dele aí, ó. Deixou a marca. Valeu aí, Hugo. Tamo junto, mano. O Hugo tá sempre se percadecendo. Obrigado, meu querido. Boa noite pra você. Ah, meu Deus. O que foi? Não, eu concordo. Eu concordo. Ué, mano, vai cavar. Mano, na real, você tá divulgando, cara. É um personagem desconhecido, velho. É, o bom é a gente divulgar, porque aí tem o remake. E aí o Zero tem que fazer live do remake e do clássico. Então é live, faz live. É Zero faz live. Ah, eu tô querendo FD mesmo. É, aí você vai ter conteúdo. Mas aí tem conteúdo pra fazer, olha que coisa bonita. Zero, fazer cosplay, você posta umas fotos. Eu não vou, cara. Eu não vou do cosplay. O do Zero. Zero, lagartixa lá. Ah, mas ó, Skid, relaxa que a gente vai tirar umas selfies do Zerão, velho, pra mandar pro Cid. Vamos. Eu quero ver vocês, todo mundo, galera lá. Tão lida. Você vai ver, gente. O Caju, né? O Caju vai. Cajuzeira, da mão grande. Ah, o Caju não dá pra deixar botar a mão na foto. Eu só sei uma coisa. Eu vou pro Kingdom Hearts e eu não quero nem saber. Já a primeira coisa pra fazer vai ser isso. Eu vou pelo R2. Eu acho que a gente vai pro mesmo lugar, Puma, porque é PS4. Eu acho que é tudo junto lá. Não tenho certeza, porque o Kingdom Hearts, ele é exclusivo, né? O Kingdom Hearts. Não, ele tem Braxbox e PS4. Porque se eu não joga Slant Tabs 3, eu já joguei o canal detonado. Slant Tabs 3. Não, 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 tá, tá. Não tem essa de sede fininha, não. Não, 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 não. Não vem pra essa, não. Não, tá. Vai aparecer na foto sim. Não, não, tá, tá. Você vai ter que aparecer. E, ó, não vale pôr a mão na cara. Se pôr a mão na cara, vai levar a palha. A gente tira de novo. Vai ter que ir a mão. Tá bom. Puma, você vai ter que acampar lá pra jogar, né? Ah, não tem problema. Imagina quanta galera vai estar lá. Ah, não tem problema. Nossa, pior que é verdade. Puta, eu acho que vai ser o jogo que vai ter uma fila gigantesca. Por isso que eu quero chegar antes de abrir, entendeu? Porque eu quero chegar primeiro lá pra gente já jogar e depois curtir a feira. Depois a gente não vai conseguir jogar nem funendo. Ah, vamos chegar a uma milha e a duas horas já era. Eu queria jogar o Days Gone também, mas eu acho que isso não vai ser possível. Qual o segredo? O Days Gone. Que dias foram? É, vai falar não, porque ele vai atuar no stand da Playstation, mas não sei se vai dar pra jogar não, porque o da Playstation é sempre lotado no stand deles. Não, não, tá, tá, você vai tirar a foto. E se você colocar massa, você vai levar tapa aí, vai levar tapa. Não pode. Caralho. Não pode, tem que, não pode ter vergonha não, vai ter que tirar. É que tá de cara limpa. É, cara limpa aí. Pera aí, gente, só um segundinho pra eu ver o que esse putinho vai falar, pera aí. Ah, não, esquece, pode falar, porque ele não me deu nenhuma posição, né? Valeu, doutor Curtinho. Eee, caralho. Obrigado pelas coquinhas, mano. Ah, achei que ele ia me dar posição, não me deu? Na posição. Como é que esse mapa, velho, é tranquilo de explorar, então. Meu caralho, velho. Nossa, valeu, Curtinho, não, mano. Isso é uma homenagem, a gente vai lançar um vídeo amanhã que... Enfim. O corte é que isso não tá traficando, Cristal, tá traficando coca agora, olha aí. Tá traficando coquinha, não tá mais traficando poção. E os BK traficados, velho, sei lá. Talvez a gente pegue. Então. Eu estou disposto a riscar e até abrir uma exceção, velho. Opa, aí sim, hein. Até porque a última vez que eu comi BK já faz um bom tempo também. É, só não exagerar, eu também não vou pegar muita coisa, tipo, três lanches, igual a gente pegou, você trapa um vez, cada um. Valeu, Valmir, obrigado, meu querido. Tamo a gente junto. Na verdade, quem aloprou foi você. Você pegou dois lanches, só que você pegou um com combo ainda. Você pegou com refri e batata, né? Eu sei. Eu e o Hashiro, a gente pegou dois lanches cada, só. A gente só pegou os lanches. É, porque a batata e o refri é de gelo. Se bem que na real eu não ligaria de pegar um com combo. Só que o refri eu ia doar pra alguém, porque eu não vou beber o refri. Mas a batata eu não vou comer em pedras. Deixa pra mim, então. Deixa pra mim o refri. Não, 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 não. Ah, gente, o refri é refri. Não dá pra encher de vai... Quer dizer, eu talvez tome um gole, mas não vou poder beber muito. Daqui a pouco eu vou beber tudo e dane se você quiser. É, tem mais o brejo. Nossa, não, mana. Cara, por mim o PK, joga o refri fora, traz brejo. Brejo é muito melhor. Não, não joga fora. Brejo é pra quem gosta, e o refri é pra não me acelerar. Brejo é melhor. Não, não é pra você tirar o refri também. Não, brejo. Eu não posso tomar refri, mas brejo é oposto. Mas eles podem, então deixa. Uma breja, mas não um refri? What the fuck? É brejinha, mano. Não, porque o refri é aquela coisa. O refri, ele tem... Ele dá muito mais problema do que uma breja, cara. Cerveja é ruim, cara. Falaram aí a Tata como é ruim. Tata não funciona. A Tata toma uma coisa pior. A Tata toma uma coisa pior. O véu tá zoando. Só toma uma coisa pior. Primeiro que a Tata nem podia beber por causa da idade, então. É, começa tudo aí. Ah, tá zoando. É que eu realmente chego. É ruim, eu não gosto desse cerveja. Os Gage amou cachaceiro. Não. Ela calou, ela calou. Ah, eu tomo um pouco. Aqui tem arma. E o Dando, peraí, 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 peraí. Ó, a Tata, eu não bebo. Aham. Não, você bebe água. Ué, como que é que você não bebe? Ó, esse maluco aparece no filme. Quem assistiu o live action do Sinto e Dois Nálmata deve lembrar dele. Good. Opa. Ah, eu lembro. Ele aparece no filme, só que é a versão dele. Qual que era o nome dele, porra? Ator. Eu esqueci também. Eu sei que ele tinha essa blusona aí, é igualzinho. Acho que a Gage é rada é para de E, alguma coisa assim. Não, 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 não. É, é ele mesmo. Coisa muito... O francês, não é? É, é o nome do Ator. Ah, então eu lembro, viu? Por isso que eu acho legal. Esse jogo mistura coisa do live action do desenho. É isso que eu acho da hora. Agora, o sapidão, voltando, por que que refri eu não posso viver muito mais? Porque ele refri dá um problema de saúde, cara. E é capaz disso, e é capaz disso daí ter ajudado muito, muito a ferrar minha saúde. Por causa do negócio de visível. O médico falou, ó, se você toma refri, você tá ingerindo um veneno do caramba. Aí o que acontece? Você tem diarreia? O que que dá assim? Então, se eu exagerar muito, o primeiro passo é diarreia. Mas o segundo é dores na região, né? Tipo, onde fica a vesícula, que é no caso, na direita. Na direita ali do estômago. E pode acabar acontecendo de eu ter dor no ombro também. Não sei por que que isso acontece, mas... O negócio é aqui, vai doer lá em cima. É, mas isso pode acabar acontecendo. Qual a lógica disso? Valeu, Pedro. E é capaz de eu... E é capaz de, tipo, eu precisar tomar refri, remédio pra dor e... E às vezes só em hospital. Dorflex. Não, buscopan. Não é dorflex. Ah, buscopan pra dor abdominal. Exatamente. Eu já tomei buscopan, que eu tinha umas dores. Eu decorei o nome desse remédio, tanto que eu tomei. Valeu, Lucas. Tamo junto. É pra quem tem colica também. Toma um buscopan e resolve. Ah, buscopan é mágico pra quem tem colica. Ah, pra quem tem azia, se sal de fruto não resolve, geralmente apela pra isso daí. É o eno, meu. É o eno. Exatamente. Ah, achei aqui, ó. Uma moedinha. Uma moedinha. Ah, mas um treto. Só que, em compensação, eu até posso tomar um refrizinho, mas... Eu, nesse meio tempo, me desacostumei a tomar isso aí. Eu já não tô conseguindo tomar, velho. Eu acho o refri muito doce, sei lá, velho. Até mesmo é Pepsi, que tu é fã? Ah, tudo. Qualquer... A última vez que eu fui no BK, eu tomei um Guaranazinho. Antarctica, mano. Ainda que é mais, eu aceito os refri que vocês estão doando aí, mano. Eu agradeço demais. O que você tá na Antarctica é da hora, eu gosto. É, mas só que, mano, eu juro, não senti um gosto tão bom mais, não, velho. Eu senti muito gosto de açúcar, sei lá, tudo doce. Você disse isso, não é pior. Eu ia falar uma coisa aqui. O Guaranazinho, com o tempo, eu tava sentindo um gosto de maçã. Acho que só eu tem mais gente aí. Acho que é só tu. Ô, tá, tá. Só que tem um problema. Os combos do BK, eles não vêm... Não é muita vantagem você pegar suco. Esse que é o problema. É verdade. Sem falar que o suco lá é... Você paga caro e é uma latinha de suco mirrada do caramba. Nem vale a pena. Ah, meu Deus. Essa mais coisa é seu. Aí pode pegar chá também. Chá, momo. É, mas chá eu não bebo. Exceto o chá bugado, né? Porque o Gabs veio uma vez aqui, a gente foi no BK. Aí o Gabs pegou chá. Aí ele tomou, não gostou. Aí eu falei, nossa, tá ruim. Experimenta isso aqui. Aí eu tomei. Aí no fim, nas contas eu acabei gostando. Tava com um gostinho tipo de balinha fine. Aí eu gostei e o Gabs não, velho. Aí ele tomou chá. O Gabs é fresco. É, chá já lá. Eu tomo tudo. Como é que eu ando aqui, ó? Guaraviton. Nossa, faz tempo. Eu adorava Guaraviton ver. Guaraviton é bom, cara. Não vamos na BGS no domingo não, Caio. Só amanhã, meu querido. Só quinta-feira vulgo hoje. Amanhã é sexta. É, bugou hoje. É, é que eu tentava assim, tipo, quando o chá fica muito doce, ele parecia um gostinho daquelas balas fine, tipo, mas parecia mesmo, porque o chá ele não é tão doce, assim. BK, eu já tomei, mas é por isso que eu não gosto do chá do BK. Na verdade eu não gosto de chá de nenhum jeito, só tomo quando tudo bem. É, é a primeira regra. Não curto não. Mas você é, tá, tá. A Tata Elce e eu vivo no BK, é, então. Cuidado pra não ter o mesmo problema que eu tive, hein. É, é, é. É, é, é. Eu sempre dou um aviso pra todo mundo que só come BK, só come Bitsa. Bitsa. Eu dou esse aviso pra não passar o perrengue que eu passei. Obrigado, Pedro. Tamo junto, meu querido. Mas pra que eu tô aqui, eu não tô lá. Tá me mandando pra cá. Entendi. Oxi. Pera. Ah, depois eu desco. Ah, e um outro problema da minha vida é que quando eu quero, quando eu, tipo, com muita sede, pra eu não gastar tanto, eu sou obrigado a tomar água. É a única opção que eu tenho, porque suco geralmente é caro. A água é melhor líquido, cara. É, não, eu não reclamo de tomar água. Eu passei a tomar muito mais água, só que às vezes dá vontade de tomar alguma coisa e se sentir um gosto, né. A água não tem, né. Toma suco natural, mano. Suco de laranja. Tomou bom fazer um suco natural. É, mas e a grana? E a grana pra você comprar as laranjas pra fazer o suco? Ah, esquema aí na feira mesmo. Banto uma laranjeira e colhe. A água não gosta pra caralho. Eu tenho um pé de mexerica aqui. Eu posso fazer suco de tangílio. Peraí, peraí, peraí. Ah, não, ele mostra. Pode falar, gente. Ele mostra, pelo menos. Ah. Ô, Lucas, essa parada aí. O pizza é vida também. Eu não ia sem pizza. Eu era assim. Ah, eu parei de ser assim. Eu como espanava pizza todo dia. Valeu, canal Detonados. Tela Coca, meu querido. Pizza e refri foram duas coisas que eu não consigo comer. Eu perdi o hábito, cara, de comer e beber refri, velho. De beber refri e comer pizza. Foram dois hábitos que eu perdi, velho. Hábitos bons que você perdeu. Aliás, foi bom você ter perdido esses hábitos. Eu falei da maneira errada. Exato. Não, mas eu falo que foi bom eu ter perdido os hábitos. Obrigado, inconveniente. Tamo junto. Não quer dizer que eu não gosto de pizza, mas eu deixo pra ocasiões muito específicas. Tipo, você chegar um pessoal e falar assim, ah, vamos pedir uma pizza. E até beleza. De intuito, né? Bem específico. De intuito. É, é que você falou que não conhece. Um desentulho grande e gostoso. Então, Valmir, na real, mano, milkshake é uma parada que faz tempo que eu não tomo. Mas não é porque eu tô restrito, não. É porque eu realmente, eu fico adiando, tá ligado? Faz anos que o pessoal fala pra eu tomar milkshake do Bob's e até hoje eu não tomei. Tá abrindo um Bob's, olha que da hora. Tá abrindo um Bob's aqui do lado de casa, praticamente. Eu acho que vai ser 24 horas ainda, era pra pegar os milkshakes da madruga. Porra, aí sim, velho. Achei da hora. É, agora tem, tipo, tem McDonald's, tem BK e tem Bob's. Então, agora eu morro feliz, eu morro, mas eu moro feliz. Cara, pior que o foda é que, tipo, não tinha BK aqui perto, mano. Foi só eu ficar ruim que começou a funcionar um BK aqui embaixo. Quer dizer, já funcionava antes, mas... Beleza, zero. Relaxa. Live de beca, hein? Não esquece. Enfim. De boza. É, do que você não sabe fazer o quê? Eu ainda consigo, tipo, comer de vez em quando. Tipo, tem vezes que... Tipo, eu e meu pai, a gente gosta muito de um churrasco. A gente é doente por carne. Então, tipo, a gente vai numa churrascaria, mas, tipo, tem carne que eu não posso comer muito, tá ligado? Tipo, aquela costela, mano, bem deliciosa, assim. Cara, isso pra... Mano, isso pra mim, cara, que eu não tenho vez em porque é uma carne gordurosa, cara, se eu comer muito, passar um pouquinho, é um veneno. Mas, mano, não dá, né? Eu como de vez em quando. Putz, não dá, né? Costela é muito boa, mano. E pior que quando a nutricionista lá do hospital falou, tipo, ah, você tem que comer mais carne magra e evitar as gordurosas. Aí eu falei, cite uns exemplos, né? Só pra eu ter uma noção. Quando ela falou com o selo, eu fiquei tão triste, velho. Putz que pariu. Era logo que eu mais gostava. Desceu uma lágrima, né? Desceu no interior lá, desceu uma lágrima. É real mesmo. Então, Lux, minasso, lasanha, cara. Tipo, se for feita do jeito normal, não dá nada. Agora, coisa congelada, tipo, lasanha congelada, já não rola muito. Lasanha só. Eu comia hoje o lasanha congelada, depois de muito tempo que eu não comia lasanha congelada. Muito tempo. Eu comi quando eu fui no hospital de novo, né? Por causa que eu tava doente, tava com infecção urinária lá. E como o hospital tava muito lotado, eu cheguei muito tarde em casa. É, do jeito que tá esses últimos meses, eu tô achando que eu sou doente mesmo, porque, pô... Ô, Gabs, a lasanha tava boa? Hã? A lasanha tava boa? Até que tava. Eu comi um omelete junto, então ficou bom. Se não tava bom, ficou bom. Eu comi com arroz, cara. A gente tem pessoal que viajou, eu fiquei sozinho, cara, só com lasanha. Ah, mano, geralmente lasanha, se é da Seara ou da Sadia, é bom, velho. Tão lasanhas bem feitas. É, é da Seara. É, é bom também. Tá bom, mistura com arrozinho. Eu acho que é aqui na lanchonete. Eu não vi aonde ele mostrou o próximo item, mas eu acho que é aqui. É, aqui mesmo, acertei. É uma rosquinha, viado. Um donut, mano. Um donut recheado grande e gostoso. Olha, velho. Tenta de comer, velho. Mano, é engraçado, esse jogo, especialmente os hambúrgueres, esse jogo sempre me davam uma puta fome, velho, de olhar. Porque são uns bugs muito bem desenhados, velho. É um jogo que abre apetite. É. E depois dessa eu confirmo que eu vou traficar o BK, não quero nem saber, velho. Como se tem granulado, velho. Ah, na real, mano, seria da hora se tivesse como, tipo, você trocar o refri por milkshake no BK, mano, seria da hora. Nossa, seria top mesmo. Aí eu trocar, velho. Eu não faço questão de refri. Pega o milkshake. É mais legalzinho. Eu não faço nem questão no refri, velho. Do refil, na verdade, que eles colocam. Geralmente a gente não usa o refri. Pô, Lucas, enjoa, velho. Aí você tá de trollagem, mano. Puntureado, velho. E enjoa é sacanagem, velho. Acho que o professor de português teve um infartezinho agora. Não leva a sério nada. Acho que não morreu. Não, Alucinense. Tipo, batata frita eu posso comer de vez em quando. Olha o hambúrguer aqui, o que eu falei, ó. Olha esse hambúrguer, que coisa bonita, velho. Fala se não é uma vontade de comer, mano. Tipo, fritura, assim, eu até posso comer, mas bem menos. Mas eu até como umas paradinhas, tipo, tipo, polenta, essas paradinhas. Nunca me... Caralho, mano, tu não gosta de... Ah, ogar, ogar. Polenta é burro, né? Não, polenta eu como. Especialmente quando é, tipo, frango, polenta e batata. Tipo, pedir de pizzaria e tal, mas eu como, mas não que eu goste. Eu não gosto. Como? Pô, não especifica o que é isso. Se bem que eu desgostava mais de polenta. Porque eu não sei se é questão regional. Um salão que é angu, outro salão que é polenta. Befina, pra mim. Cara, polenta, pô, tipo... É como se fosse uma massa amarelinha, cara. Se é angu... De fubá, diga-lhe. É milho. Milho, é isso, milho. Mas eu acho que é a mesma coisa, assim. É um... É chamado de angu, também. Você disse angu. É que uma vez eu falei angu, você falou angu com o que? Você falou angu com o que? Eu lembro sempre do Júnior, eu sou o meu angu com o queixo. Meu angu com o queixo. Mas angu é bom. Ah, mano, macarrão eu não tô estrito, não, velho. Ainda mais quando é macarrão alho e óleo, velho. Putz, eu sou viciado nisso daí, velho. E mais tomate, né? Você não come com o macarrão? Eu não curto macarrão com molho de tomate. Desde sempre, eu nunca fui muito fã. Meu pai gosta. Só ele natural, né? Ah, eu gosto com molho branco também. Hum, adoro. Molho branco é bom, mas... Ou é molho branco ou é alho e óleo. Mas molho de tomate... Se for, tipo, bem pouquinho, tipo, não banhar o macarrão inteiro, fazer uma sopa... Eu tenho um problema com molho de tomate. Especialmente por causa da barba, eu não posso comer molho de tomate em lugares públicos, tá ligado? Não, eu também tenho barba. Minha barba fica vermelha, fica ruiva, de tanto molho de tomate que vai cair. Nossa, sabe o que isso me lembra? O quê? Quando você vai comer yakisoba e, tipo, você derrama shoyu na roupa e a roupa é branca, velho. Eu com shoyu não dá certo. Sempre que eu vou no japonês, eu vou com roupa escura, tá ligado? Eu não gosto de roupa branca nem fudendo, velho. Porque eu já sei que eu vou fazer merda. Ô, Tata, eu vou te falar a real. Não compra Bald Nuggets, não. Compra a compra, vale mais a pena. Você tem mais variedade. O quê? Ué? Ué, ela falou que vai comprar Bald Nuggets. Mano, é compensar mais... O dinheiro que você paga num Bald Nuggets é melhor você... É melhor você comprar um combo. Caralho, nem sabia que tava subindo a cabeça do dinossauro. Não lembrava disso, não. Olha, tô parente meu aí, agora que eu venho. Não, não, você é bicho. Não, 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 você é bicho, você é bicho, você é bicho. Respeita meus ancestrais. Não, você é bicho, você é bicho, você é bicho. Mas eles voltam do passado pra pisar na tua cabeça. Eles não são os ancestrais, porque os dinossauros não eram bichos. Não, não, porque aí... Você é bicho, logo você é bicho. Logo você esperava. Jurassic Puma, viado, ó lá. Olha que da hora. Eu já pensava que você tava num museu, você vê essa cena, um... Você pensava ser num cachorro em cima de um... Chama o Ben Stiller. Se você for no museu do Ben Stiller, você pode ver o museu. Seria bem comum, pronto, peguei tudo. Era só aqui em cima, mano. Tem uns segredinhos legais nas fases que te dão mais ossos, então é sempre bom você farejar tudo. A Tata disse como em pouco, aham. Você já contou umas três mentiras nessa live aqui. A gente só tá anotando, Zan. É, meu irmão, não tá. Desmistificando, tá ligado, Tata. É. Curte Nuggets, Puma. Ah, mano, eu vou te falar a real que eu não curto mais, não. Esse eu comia muito quando era mais criança. Hoje eu não curto. Até porque o preço de Nuggets é mais fácil comprar um lanche, velho. É caro pra caralho o Nuggets, velho. Nuggets. Tipo... Eu gosto dos Nuggets do Mac. Ponto. Os caseiros eu não gosto muito, não.